20 de outubro de 2019, esse é o Espartago DMJ, lindo cavalo puro sangue lusitano, cavalo de 1,72m, para cavaleiros experientes, cavalo para você competir em prova, a venda aqui na Culelaria Aguilar. Espartago DMJ, tem 1,72m de altura, castanho, 12 anos, cavalo muito bonito. Muita força, os posteriores. Espartago DMJ. Espartago DMJ, tem 1,53m de altura, castanho e pedaço,